É eu? Vai, Dito, fala alguma coisa. Alguma coisa? Vai, homem de Deus, tá no ar. Ô, louco, homem nervoso, credo incrível. Bom, aí eu, né? E falaram que eu ia ficar na beira da tua, e eu tô na beira do rio. Bom, além de pescador, eu sou um eximo, eximo caçador, viu? Uma vez tava eu com o padre Tonho, convidei ele, falei, Tonho, vamos caçar. Ele falou, caçar o quê? Eu falei, vamos caçar onça. Falei, é, caçar onça mesmo. Eu falei, ô, louco, onça é braba demais da conta, pra não ter problema. Vamos fazer as coisas. Pega suas traias, eu pego a minha, ela vai caçar onça. Dentremos nós, finquemos no meio do mato. E ele na frente, eu atraio, ele na frente, eu atraio. E aí, de repente, nós escutemos. Uau, uau. A hora que nós oímos assim, deparemos com uma baita de uma onça. Eu falei, ha, ha, danado. Peguei a espingarda que eu tinha lá, a hora que eu oiei assim, né? Tinha uma bala. Eu falei, tira o certeiro. De repente, aparece mais uma onça. Falei, ai, ai, ai. Agora é duas com uma bala só. E o que que eu faço? Tirei o facão que eu levava na cintura. Peguei, mirei bem assim, lá em diante, assim, taquei o facão. Pá! O facão caiu de corte virado pra eu. É. Aí eu peguei, mirei, faz de conta que é a espingarda. Mirei a espingarda assim, bem no corte do facão. E dei um tiro certeiro no corte dele. A bala partiu em duas, matou as duas onças. Mas tem mais. É verdade. Ah, essa onça terceira fincou atrás de nós. E eu correndo. E eu correndo. E o cumpadre correndo também. E eu corri, o cumpadre corria também. Ah, de repente, eu parei, né? Parei e tirei do borná que eu tava levando assim. Eu tirei um par de tênis, né? Aí o cumpadre falou assim, ô, Dito, vamos, rapaz. Não é ponhando um tênis que você vai correr mais que a onça. Eu falei, não preciso correr mais que ela. Eu correndo mais que o C é bom também, né? É verdade. E aqui, ó. Gostei no meio do mato. Eu na frente, o cumpadre atrai e a onça atrai de nós dois. E cinco anos atrai de nós. Ah, de repente, o cumpadre meu subiu numa árvore mais ou menos igual a essa daqui que tá aqui, né? Subiu em riba da árvore assim e a onça correndo atrás de Deus ali. E eu correndo em volta da árvore e o cumpadre lá em cima dando risada. Cascando o bico de Deus. E a onça correndo atrás de Deus. Aí o cumpadre olhou pra baixo e falou, Dito, sobe na árvore aqui, rapaz. Sobe aqui, rapaz. Senão a onça vai pegar você. Ele falou, pega nada, seu tonto. Messia marmota. Eu tô treivorta na frente dela. Meu irmão também.